Nesta manhã de quarta-feira, o novo técnico da Empaer em Santa Rita do Araguaia foi empoçado oficialmente. O ato aconteceu no gabinete do prefeito municipal Carlos Tadeu, que recebeu também a presença do coordenador regional José Luiz. Olha, com prazer muito grande que a gente apresenta aqui, depois de muitos anos em Mater, volta a trabalhar aqui no município de Santa Rita, já que é um município que tem uma quantidade grande de agricultura familiar, qual é o objetivo da nossa assistência técnica. Então, depois de muitos anos, a gente volta com a Emater com força total para implantar os projetos e assistência técnica para a agricultura familiar. Vendo isso, que é uma preocupação do governador, que a Emater esteja presente em todos os municípios que tem agricultura familiar. Quem ganha mesmo é o pequeno produtor. Sim, com certeza, porque hoje a agricultura é muito dinâmica e com isso muitas novidades acontecendo, então é essencial ter assistência técnica, coisa que o pequeno produtor às vezes não tem. E o Liga terá todo o respaldo da regional? Sim, inclusive já vai passar pelo treinamento para começar e a gente vai dar todo o apoio para ele aqui, junto com o secretário de agricultura aqui no município de Santa Rita, né, para que esses produtores sejam bem acompanhados e assistidos. Então, há um pedido nosso, porque há muito tempo tivemos a Emater e, por último, nós estávamos sem essa assistência técnica, enquanto nós temos aí cinco assentamentos e o pequeno produtor precisando, né, de um acompanhamento, de uma orientação técnica. E aí é nosso pedido, o governador sensibilizado, o presidente também da Emater, Pedro Leonardo, e aí eles entenderam que vamos ajudar os pequenos municípios, vão ajudar a agricultura familiar e temos a felicidade hoje de estar recebendo aqui em Santa Rita, né, a Emater regional que vem junto aqui dar os postos para o Liego, né, Liego Lopes é o LL, então nós temos o LL, né, Liego Lopes aqui, para dar esse apoio e agradecer, né, ao nosso governador, ao presidente da Emater e o nosso coordenador aqui, o Zé Luiz, que está dando esse suporte para Santa Rita do Araguai, dar as bem-vindas, então, para o Liego, que agora nós sabemos que temos alguém para poder dar um suporte para o nosso pequeno produtor. E ele já está atendendo exatamente aqui na sede da Prefeitura. Exatamente, nós precisamos ter um espaço melhor para ele, especificamente, para aportar o técnico da Emater, nós já conversamos aqui com o Zé Luiz, vamos preparar esse espaço próprio mesmo ali, essa sala para a Emater, onde vai estar o Liego, e ele terá agora um treinamento, né, vamos falar assim, uma capacitação específica para esses projetos, porque tem que haver o projeto, não é apenas jogar calcário ou adubo aí aleatoriamente, não, né, tudo precisa de ter os projetos e a orientação, isso também vai dar tranquilamente uma condição de aportar aí um financiamento, claro e evidente que tudo isso aí tem que ser bem feito através de projetos, né, e ele vai estar preparando até o meados do mês, que entra e já vai estar aí preparados para esse trabalho e é o meio tempo também, é o mesmo tempo que a gente precisa para ajustar esse espaço para a Emater. Eu tomei posse dia 1º já, já estou aqui na Secretaria de Agricultura, hoje o nosso coordenador regional veio fazer nossa posse oficial, e eu já estou atendendo o que a gente pode ajudar, só que a partir de um meado de agosto que a gente vai para a Goiânia, na sede da Emater, fazer um treinamento sobre todos os equipamentos, todos os projetos, aí a gente vem com força total, depois do treinamento. Então a Emater aí ao lado do pequeno produtor da agricultura familiar? Sim, a Emater chegando novamente para Santa Rita para apoiar o pequeno produtor da agricultura familiar para que eles possam produzir mais sempre.